O poder consciente vem na sequência, pode dominar o palco de poder consciente. Então, ó, prazeres, escondidinhos, palés de fogueteiros, vou chegar na Júlia, eu tô de santa Tereza que é morte. Então, eu dou uma puta mais pra lá, lá. Aí, se o copo é favela, favela é a festa, então vamos levar o circo voador. Favela é favela, parceiro, planta gala, é tudo nosso. E aí, ó, já é. Favela é favela, faz a festa, então vamos levar o circo voador. Mas quase que, outra vontade dela, ele de bicicleta, o tri é da favela, gente ódio, neguinho, coração amagurado, com vontade de furar. Corrada roubado, ele só quer dizer, na manchete do total, preto mais um ladrão, roubando no sinal, com a cara só lixada, uma foto de perfil. No bairro, coletivo, as bolas eram que anuncio, guardado solidário, já era fria do sistema. Por que ganhou turista, na praia que pareça, sou preso, tem que ficar, eu deixei a me levar. Mas o barato é louco, não vou me humilhar, me fizeram uma pistola, ao invés de um pedaço. Não fico na verdade, não me deram com medo, esse dia eu quero confusar. Hoje eu não pareço dignidade de você, pra não ter arrependimento. Quando o povo me deram corra, não tem nem a voz do céu, não tem que ficar, eu deixei a me levar. E pra virar um rap. Quando o rio com o café da copa cheia de comida, quem não vai falar demais, mas como é sua vida. Quando eu deram corra, não tem que mandar porra, não tem que ficar, eu não sei, assim só que tá bom. Vemos por aqui, que joga a lealdade, que não tá correto é ser bandido de verdade Se for um calastarco, papo de marica, só tipo de modismo pode ser que de mentira O Rio de Janeiro continua, continua, continua O Rio de Janeiro continua, nessa da violência O Rio de Janeiro continua, continua, continua O Rio de Janeiro continua Acerteição Discuta Rio masé lhe o Brasil Pimentou como sou de sol a força nacional Mas não do понадobou ser bojada pessoal Solem em grande necessidade Estou com a dança e gente! Eu estou com a dança e gente! Adibui rằng a primeira vida é a sua para bar Break A tidita dos 10 do tempo à tempestria E tu é você, só que eu disse que eu sou também Você me pode, eu entende, eu acho que nem vai me ser Só que a minha certeza se vai te vai sofrer Só que é de comigo, só que eu sou de cara E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Só que eu não sei, confira, e a porta vai chegar E aí, eu quero ser A porta vai chegar E aí, e aí, e aí A gente quer um burro, não vamos dar de cara E aí, e aí, e aí Só que eu sei, só que eu sei E aí, e aí, e aí A guerra vai ter fim E temos ação Jesus, Valdeci E aí 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 Você vai secar minha malca Que Science是 boi , oriented Láyan aENTIS Seguidez Okay, now It's back to me It's back to me E aí E aí E aí